Legendas por TIAGO ANDERSON Olha, você tem um homem de vida, irmão, camarada. Eu não posso, eu não posso mostrar como eu vou me derrubar. Eu vou me derrubar. Então, eu vou derrubar. Eu vou derrubar você. Eu vou derrubar como circo. E o que é o ferrovovão na Tratihoši? Kakao? Pichu, eu te vejo de vidermis! Eu vou derrubar. E aí E aí